Você sabia que o futebol nasceu com as mulheres? Eu sou a Elisa, sou preparadora física da Clube Físio e hoje eu vim falar um pouquinho do porquê o futebol como você conhece hoje nasceu com o futebol feminino. Mas antes, se inscreve aqui no canal e não deixa de curtir o vídeo para as próximas. Inicialmente, o futebol surgiu na classe operária da Inglaterra, lá no século XVIII. A ideia era que, praticando o esporte, os trabalhadores conseguissem manter o físico deles, criar uma sensação de disciplina, de seguir as regras e também o lazer para tentar diminuir a pressão das revoltas operárias que estavam emergindo ali na época. Nessa forma embrionária, o futebol era praticado por homens e as mulheres assistiam os jogos. Porém, em 1895, ocorreu a primeira partida de futebol feminino. E nela já teve um público de mais de 8 mil pessoas, o que para a época era realmente um público muito inflado. E com as guerras, as mulheres começaram a fazer e a protagonizar jogos de futebol feminino com o objetivo de arrecadar fundo para os hospitais que estavam cuidando dos feridos de guerra. E isso tornou o futebol feminino um espetáculo. Então, o futebol como a gente conhece hoje, que é cheio de público, totalmente popular, é um esporte do povo e de todo mundo, ele nasceu com esse movimento de mulheres que queriam arrecadar renda para os hospitais que estavam cuidando dos feridos de guerra. Ele acabou se tornando um esporte tão popular, um espetáculo tão esperado, que começou a surgir questionamentos sobre a validade e a segurança das mulheres praticarem o futebol. A partir daí, houveram diversos argumentos mal fundamentados na biologia e na estrutura social da época para descrever como seria perigoso para as mulheres. Seria um esporte de demasiados esforços nas pernas e rumores de que poderia até gerar infertilidade. E com isso, a Futebol Association proibiu que os clubes associados a ela oferecessem um campo para qualquer prática que relacionasse o futebol e as mulheres. A partir daí, o futebol feminino começou a ser marginalizado, deixado de lado, colocado para escanteio e o futebol masculino finalmente conseguiu alcançar um pouco dos números e da popularidade que as mulheres já tinham a certo tempo. No Brasil, o futebol só chegou no século 19. Acredita-se que um sujeito chamado Charles Miller trouxe algumas bolas e uniformes ali por volta de 1894. Mas a primeira partida feminina registrada no Brasil, ela só ocorreu em 1921. E não durou muito tempo para isso acabar também. Em 1941, foi criado por decreto o Conselho Nacional de Desportos. E ele categorizou os esportes que seriam incompatíveis com a natureza feminina. E com isso, mais uma vez, veio a proibição do futebol feminino no Brasil. Mas no Brasil, ninguém foi muito bom em obedecer essa regra. E mesmo assim, em 1959, houve um jogo em que mulheres participaram. Ele foi promovido por artistas de revista na época. Em uma tentativa de fazer com que se valesse o decreto, o CDN, em 1965, proibiu a participação de mulheres no futebol, no futebol de salão, no futebol de areia, nas lutas, no halterofimismo e também no polo. Apesar disso, a prática de futebol feminino continuou acontecendo de maneira mais discreta e escondida. Principalmente por empregadas domésticas nas praias do Rio de Janeiro durante a noite. Em 1971, tem o registro de uma partida que seria de Flamengo e Botafogo. Mas, na verdade, é porque essas mulheres torciam para esses times e criaram uma partida temática de Flamengo versus Botafogo nas praias do Rio de Janeiro. E é uma das primeiras partidas semi-oficiais que a gente tem registro no Brasil. No ano seguinte, o Clube Federal do Rio de Janeiro implementou o futebol feminino em suas práticas. Em 1979, a proibição caiu de vez. As mulheres conseguiram conquistar a prática do futebol feminino. Desde que ele não fosse praticado com homens. E ele também não podia ter caráter competitivo e nem ser realizado nos grandes estádios. Então, mesmo depois da proibição, ainda era bem difícil fazer o futebol feminino crescer como uma modalidade estruturada no Brasil. Aí, somente em 1981, foi criada a primeira liga de futebol de praia com a categoria feminina. E, com isso, o primeiro campeonato de futebol de areia feminino. Nesse ano, o Esporte Clube Radar implementou o futebol feminino nas suas atividades. E fez tanto sucesso que conseguiu fazer viagens por toda a América do Sul e Estados Unidos. Então, finalmente, em 1983, a prática do futebol feminino foi legalizada no Brasil. A organização da prática cabia às ligas e torneios. E, a nível nacional, finalmente a CBF foi responsável por organizar a prática do futebol feminino no Brasil. Em 1988, a FIFA organizou um torneio de futebol feminino a nível mundial. E ficou claro que faltava ainda desempenho físico e conhecimento tático das atletas para praticar os jogos. E, por fim, em 1991, foi realizada a primeira Copa do Mundo de Futebol Feminino. E o relatório da FIFA, com relação a esse campeonato, descreveu que as mulheres melhoraram muito as suas capacidades técnicas e físicas ao longo desse curto período. O que mostra que o desenvolvimento do futebol feminino, com um pouco de investimento e atenção, ele é realmente exponencial. Dessa maneira, fica claro que, se não fossem por aquelas mulheres na Inglaterra, lá atrás, que trouxeram a caridade para o futebol, se colocando em campo para jogar, o futebol não teria se popularizado da maneira que se popularizou. E se não fosse o esforço para que as mulheres perdessem esse espaço e ficassem longe dos palcos e do desenvolvimento do futebol, com certeza o futebol feminino estaria por aí gigantesco. E é por isso que o futebol nasceu com as mulheres. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha, não esquece de ativar o sininho para receber os próximos. Tchau! Ai, que estranho! Meu Deus! Deixa eu me concentrar. Aí eu preciso olhar minha cola de novo, porque agora eu vou falar do Brasil. Aí pausa para eu olhar a próxima data. Eu esqueci alguns cortes. Putz, não, esse não ficou bom porque eu confundi. É, cancela esse aí. Tudo! Legenda por Sônia Ruberti